Eu sou Lívia Prado, arte educadora do Museu da Justiça, e hoje nós vamos contar a história de Bonifácio e de seus 20 companheiros aqui no Coisas de Museu. Você sabia que o Museu da Justiça possui em seu acervo processos de rebeliões de pessoas escravizadas? No mês em que é rememorada a abolição da escravatura, vamos revelar um documento que testemunha a resistência de 21 pessoas. Em 1872, aqui na cidade do Rio, existia um armazém na antiga Rua Ourives, número 221, onde hoje fica o Largo de Santa Rita, próximo à região do Valongo. O local de comércio de escravizados foi palco de uma rebelião. O plano era atacar o proprietário do estabelecimento. A guarda fechou o cerco e 21 escravizados foram presos e processados. O fato repercutiu nos jornais da época. Nosso museu possui o documento com as declarações de um dos escravizados. Bonifácio admitiu nos autos que o motim serviu para tentar barrar a negociação dos que foram escolhidos para trabalhar numa fazenda. Ele não escondeu a raiva do seu senhor, que lhe dava pancadas usando uma palmatória. A história de Bonifácio e dos seus 20 companheiros mostra o que as pessoas escravizadas fizeram por sua liberdade, e que só seria conquistada anos depois, e que nos serve de reflexão até hoje. Essa e outras histórias você pode encontrar aqui no Museu da Justiça. Para saber mais, acesse o link na bio, agente uma visita. Esperamos por você!